E aí minha galera boa do Brasil Tardezinha de domingo, né Sol já se foi, a noite já tá chegando Caminhões já indo embora e voltando pra casa Pra as suas áreas Voltando aí, né Pra dar o descanso a tropa aí Parabenizar o Peixinho aí pela sua grande Vaqueada aqui no Parque José Luciano Quase 1400 cenas Escrita 1372 cenas Eu acho que foram 1372 cenas Que se apresentaram aqui Em todas as categorias E os caminhões já começam Pegar a estrada aí, saindo do Parque José Luciano Uns indo pra Vaqueada de Garanhões E outros já indo embora aí, voltando Pra casa aí, né, que Deus ilumine, proteja De volta a As suas residências Nós vamos por aqui mostrando pra vocês, né E o Pipeiro velho tá ali, viu O Pipeiro velho ainda tá ali, ainda aguando Aqui galera, não teve poeira, né O Pipeiro toda hora tinha dois Pipeiros aí Nas estradas e tinha três pipas Abatecendo os caminhões, resumindo, tinha cinco pipas aqui É isso aí Sol já se põe, a lua já chegou Ó, falando do Pipeiro Ele já apareceu ali, ó Fazendo trabalho dele De dia à noite Esses caras trabalharam aí de dia à noite Essa estrada aqui era guarda direto É galera, muitos pensam fazer vaqueada Outros pensam primeiro Na turma de trabalho Pra poder dizer assim Agora eu tenho uma turma, agora eu vou fazer vaqueada, né E é isso aí Então eu vou parabenizar o Peixinho Pela sua turma que ele tem aqui Né, não basta você ser sozinho não Se você não tiver uma turma boa Que ajuda você A fazer as coisas certinha Você não consegue E adianta não O Tiago do Japi e o Delvando Já arrumaram o caminhão ali Já arrumaram as coisas Que na hora que terminar eles também vão embora, né O Delvando não vai pagar em 11 Esse final de semana O Tiago vai direto pra casa Pra o Japi E a gente vai por aqui Mostrar pra vocês Alguns caminhões que já se encontram Sendo desmontados Pra pegar a estrada aí De volta pra casa, né Galera, categoria Já terminou Categoria Amador já terminou Aliás, Amador já terminou, né Nós estamos agora na categoria Aspirante Terminou a primeira rodada A segunda rodada começou com 140 duplas Das 140, 20 já correram 7 fizeram 3 erraram Eu acredito quando der aí Estourando aí 10 horas da noite Tá começando a categoria profissional O profissional é ligeiro aqui, tá galera Uma boiada aqui Uma boiada forte Uma boiada sadia Então o profissional aqui é ligeiro Eu acredito aqui Meia noite, uma hora da manhã Não tem nada aqui mais não, né A gente vai só descansar De manzinha A gente pega a estrada aí Pra casa Se Deus quiser Tô voltando de volta pra casa aí Com fé em Deus Então muito obrigado a cada um de vocês Vocês ficaram por trás da telinha Gratidão a cada um Marca na sua agenda aí, ó Próximo ano já tem data marcada Na raqueada de Oliveira Melhor do Brasil, né Aqui Merda e Parque Show Trazendo pra vocês aí Mais de 30 mil De 14 a 16 de março Temporada 2024 Se vocês já tem data marcada Pra ir aí, ó Terceira semana de março Na cidade de Oliveira De 14 a 16 Trazendo mais de 30 mil Aqui Merda e Parque Show Trazendo pra vocês Forró Boiada Organização Espetacular Nós estamos por aqui Organizando Chamando vocês Nós estamos por lá Botando pegada Terceira semana de março Você já tem o encontro marcado Aqui Merda e Parque Show Oliveira na Paraíba Mais de 30 mil E a gente segue por aqui Mostrando pra vocês, ó Galera ali não tem rampa nos caminhões Já encosta ali na descarregadeira Já estão carregando também a cavalaria Botando a cavalaria em cima Pra seguir Pra casa, né Quem não é aspirante Quem correu no Amador Que já terminou As suas categorias Já estão indo Embora mesmo, né Tá ficando aí Só agora a categoria aspirante E a categoria profissional Pra finalizar Desde já Muito obrigado A cada um de vocês Vocês que vieram no carro Do ratinho Que trouxeram alguma coisa Pra ajudar Muito obrigado mesmo, tá Agradecer aí Ao Milha, né O Nego Milha aí Que trouxe pra gente aí Um doce Doce bom de verdade Que é fabricado aqui Na cidade de Souza Pra assar todos aí A galera do doce Rute Mel, né Doce bom de verdade Então galera Finalizando o vídeo por aqui E agradecendo a cada um de vocês Por mais um final de semana, né Chegando aí ao final A grande vaqueada aqui Do Parque José Luciano Parabéns ao Peixinho Por essa mega vaqueada Que é a vaqueada aqui Do Parque José Luciano